A ECG atuou com seus docentes para a realização do programa Fiscalizar Já, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por meio do programa, os interessados se capacitaram em promover ações voluntárias de controle social, fiscalizando atos e gastos do poder público em seus municípios e ou Estado. Além do Fiscalizar Já, a escola também atuou como mediadora em eventos realizados pela Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, no projeto Educação Fiscal em Debate.